Oi bonitonas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa maquiagem é a Cut Crease Pois é gente, apesar do nome ser bem difícil a maquiagem é super fácil, super tranquila de fazer nada mais é do que um côncavo bem marcado então eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como que você deve fazer pra ficar uma make linda pra você usar e arrasar, tá bom? Então eu espero que vocês gostem e se gostar dá um like aí se não gostar dá um like também e se inscreve aqui embaixo e bora! Muito bem, muito bem, começando pelo micropore lembra, nosso amigo inseparável Primeira palitinha que a gente vai usar é essa daqui da Natura Aquarela, a cor nude e nós vamos usar aqui abaixo da sobrancelha pra levantar o olhar, ok? Bem no saquinho Segunda cor é esse marromzinho aqui da Mary Kay que é aquele marrom meio terra nós vamos passar aqui, ó, em toda o côncavo dos meus olhos vem com o pincelzinho de esfumar e já vou passando, ó, até o finalzinho de onde vem o micropore, tá? vou marcando bem o meu côncavo dou uma misturada com a cor nude lá de cima marcadinha, ó, tá vendo? que você consegue ver toda a voltinha aqui do seu olhar lápis cajal da Natura o que você vai fazer, galera? essa volta aqui, ó, é onde nós vamos desenhar, ok? então eu começo aqui do centro, ó não precisa ser muito certinho porque depois a gente vai esfumar tudo eu vou fazer a volta aqui dos meus olhos e vou vendo aonde ele vai dar aquela caidinha ou melhor, aquela levantada e vou traçando, tá vendo? então eu faço essa volta e dou uma subidinha pra ele fazer esse efeito aqui da parte superior, ok? pincelzinho agora de precisão pego esse marronzinho aqui que ele é mais escuro e vou esfumar aonde está os olhos o lápis, o desenho do lápis depois de bem esfumado volto com aquele meu primeiro pincel e com a primeira cor do marrom que é aquele meio cor de terra e vou passar por cima desse que eu acabei de esfumar vou pegar esse pincel lápis aqui e volto com a corzinha preta e dou mais uma reforçada volto com aquele lápis dentro que já está meio sujo o lápis dá um pincel que já está um pouquinho sujo e vou por cima daquele pretinho que eu acabei de passar esse corretivo aqui da Contém o Grama o corretivo da Contém o Grama esse Belvete o meu número é o Canela 12 com o mesmo pincelzinho que eu passei aqui nessa sombra nessa parte superior ele na verdade é um pincel de corretivo eu vou colocar aqui no dorso da mão com o corretivo agora é a hora de você conseguir desenhar toda essa pálpebra móvel aqui dos seus olhos então você vai com bastante cuidado não carrega muito de corretivo para ele não ficar craquelando depois então começa pela parte aqui no interior e aqui você vai desenhando dá uma puxadinha o segredo aqui é ir com cuidado muita paciência muito amor e carinho e agora aqui lembra que você tem que acompanhar o outro desenho então você dá uma olhadinha para ver aonde você vai subir e com o corretivo é onde você vai traçando e você vai até o limite do micropódio eu vou ficar com meio com um olhinho de peixe morto mas a ideia é essa mesma para ele poder secar vou usar com vocês agora essa palitinha aqui que é da Perfect Sheep eu vou usar essa cor aqui dourada com vocês porque ele é super pigmentado mas para ajudar na pigmentação eu vou usar o primer da Mary Kay pego o primer vou na sombra e vou passar em cima de onde eu coloquei o corretivo o primer na sombra e eu vou aplicando então passado todo dourado toda essa extensão aqui fazendo a voltinha indo até o final aqui do micropódio da limitação que te ajuda muito gente facilita demais peito todo douradinho vou usar o meu delinador em gel da Mary Kay que eu gosto bastante vou usar o pincelzinho do próprio delinador em gel da Mary Kay ele é firme então vai nos facilitar então ó eu passo o traçado vê que o final ó ele dá uma boa afinada a mesma coisa que tem que acontecer aqui agora eu vou fechar delinhado pronto vamos agora pra parte de baixo depois a gente só vai retocar aqui o finalzinho tá bom? pincelzinho de topo reto sombra aquela da terracota vou na parte aqui ó inferior vou passar tudo aqui embaixo pra poder fazer a minha meu condito tá? mesmo lápis cajal preto eu venho aqui vou unir com a minha meu delineado pincel de precisão vou com aquela sobra mais o marrom mais escuro e eu vou fazer por cima dela vou passar ela pra ela não borrocar tudo tá? toco aqui por cima pra ele ficar bem bem fininho esse lápis e bem grossinho tá vendo? tá vendo o olho venho com o meu pincelzinho esse daqui ó pra fazer delineado eu vou fazer o cantinho do meu olho venho fazendo o cantinho do olho bem delicadinho ó pincelzinho de detalhe pego aquela sombra dourada e vou fazer o cantinho na parte de baixo mesmo pincelzinho de delineado eu vou fazer agora a parte bem fininha então mão firme mulherada mão firme pra poder fazer a parte bem fininha tá? nossos cílios hoje vai ser da Kiss New York também esse daqui é o Beyond Natural 2 vou colocar agora os cílios para finalizar viu gente? como é fácil fazer esse cut cray os olhos prontos pó bronzador agora pra gente fazer o contorno pincelzinho chanfrado lembrando a orelha pra boca em direção a... já vou fazer o meu blush com ele mesmo pra ele dar aquele ar de bronze mesmo e pra finalizar esse nude maravilhoso da Maki que é o Viva Glam 2 e acabou mulherada foi isso né gente espero que vocês tenham gostado se tiver alguma sugestão escreve aqui embaixo eu vou colocar também todos os produtos que eu usei tanto base, corretivo enfim todos os produtinhos se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão escreve aí também tá bom? então é isso aí gente não esquece de dar um gostosinho e se inscrever aqui embaixo beijo e obrigada por ter ficado comigo